Obrigada a todos, obrigada à Câmara Municipal, obrigada ao staff do Cinema Teatro Joaquim Galveira que nos recebe tão bem, obrigada à equipa da Popular FM, um feliz e santo Natal para todos e espero encontrá-los para um ano. Beijinhos! E é um homem que dizem para deixar-te em conta, sempre vamos acercar para essas férias e para a mão. Exatamente. Minhas queridas amigas, eu vou começar a aproveitar na brincadeira, vocês vão nadar, ou não. Está bem? Ora, um, dois, três! Boa tarde, gente boa, boa tarde, gente boa, gente linda, povo risco, até com imenso prazer. Que hoje o dia não digo, é com imenso prazer, que hoje o dia não digo, nunca gostei de beijar. Uma moça que se pinta, nunca gostei de beijar. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. A minha prima pintou-se pra ficar sexy bomba. E a minha prima pintou-se pra ficar sexy bomba. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Uma moça que se pinta, fica a minha boca a margar, sabe-me aos olhos com tinta. Um porco é gay Donde apareceu este risco Eu confesso que voltei Andava desconfiado E deu certo o que eu pensei Eu andava desconfiado E deu certo o que eu pensei Que o bicho tinha virado E afinal, um porco é gay Que o bicho tinha virado E afinal, um porco é gay Ora, um porco é gay E o porco é gay Como apareceu este bicho Eu confesso que não sei E o porco é gay E o porco é gay Como apareceu este bicho Eu confesso que não sei Já me disseram Já me disseram Agora há pouco tempo Que portos e mais aos menos Há lá mais do panoamento E o porco é gay E o porco é gay Donde apareceu este bicho Eu confesso que não sei Eu confesso que não sei Pois há pouco tempo Pois há pouco tempo E o porco é gay Donde apareceu este bicho Eu confesso que não sei Eu confesso que não sei Até aparecem feitiços Pois em casa dois doentos Até aparecem feitiços E o irmão que te há três dias E o pai o teu dois postidos E o irmão que te há três dias E o pai o teu dois postidos E o pai o teu dois postidos Eu confesso que não sei Eu confesso que não sei Esta manhã Alguém que te acabe a mim Já foi esta manhã Alguém que te acabe a mim Tira os três dias a tua irmã E põe-nos dois ao teu pai Tira os três dias a tua irmã E põe-nos dois ao teu pai Aquele que eu estou entrando Isto é só a minha filha E eu quero a salva de palmas Para o meu amigo da Gia É uma salva de palmas Para o meu amigo da Gia Já me salva de palmas Como eu já não vou andando Mas não vou amelar com força Para o meu amigo do Fernando Quero ver-te assim cantando Eu sou o que eu estou mandando na cola Já estou a bater palmas Mata o próprio inimigo de ódio Estou a bater palmas Mata o próprio inimigo de ódio E antes que as palmas acabem Antes de eu chegar ao fim Eu quero que com muita força Estou a bater palmas para mim Mata o próprio inimigo de ódio E o próprio peguei De onde aparecer este bicho Eu confesso que eu sei Que nós não somos nova A cozinha vai lá para cá que estamos Vocês Eu comecei por atacar nas velhas Antigas velhas Agora eu vou atacar nas nove Para nós não ficarem chateadas Quero que não acompanhamos E o que eu vou comentar é dedicado à mulher A mulher foi a coisa mais linda, a mulher foi a mulher E a história Eu adoro a história Se a minha mulher não se importasse, eu tenho mais três ou menos de sólida Eu adoro a história Por isso saí com a minha nova E dei um beijo na testa Mais abaixo disse-me ela Mais abaixo é uma festa Então eu fui mais abaixo E dei um beijo na boca Mais abaixo disse-me ela Mais abaixo é coisa louca Mais abaixo disse-me ela Mais abaixo é coisa louca Então eu fui mais abaixo E dei um beijo no seio Mais abaixo disse-me ela Mais abaixo é coisa louca Mais abaixo disse-me ela Mais abaixo é coisa louca Mais abaixo é coisa louca Dei-lhe um beijo no umbigo Mais abaixo, disse-me ela Mais abaixo, não há perigo Mais abaixo, disse-me ela, você Mais abaixo, não há perigo Dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Mais abaixo, disse-me ela Já a voz na peixe de mãe Mais abaixo, disse-me ela Mais abaixo, disse-me ela Eu tenho roupa, disse-me ela E dei-lhe um beijo na espera Mais abaixo, disse-me ela Mais abaixo, disse-me ela Vem fazer coisas no verde Mais abaixo, disse-me ela A garganta, já foi para lá A garganta, já foi para lá E eu então lá, vim para cima Dei-lhe um beijo no joelho Mais abaixo, disse-me ela Segue-lhe um beijo no joelho Mais abaixo, disse-me ela Segue-lhe um beijo no joelho E eu então, cheguei lá em cima Vi o sítio e o que acabo Ai, eu peguei, peguei o problema E eu fugi logo do estado Nunca tinha visto assim O bicho mal encarado Ai, marido, marido, olha Eu fiquei muito suspado E eu então, cheguei para baixo Como sou eu a dizer Ou logo para cima Que o bicho não vai morrer E eu então, cheguei para cima Mas muito desconfiando E ao banheiro, marido, olha Não canta o rei do mar Obrigado Vocês são um público maravilhoso Obrigado 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 Cheguei em Portugal, mas quem quis voar mais alto, foi uma menina ao Pernal. O Pernal perdeu a asa, quis seguir outro caminho, e nem sequer de serão, pois com isso podem. O Pernal não faz falta, pois agora grita mal, com muito barulho e capricho, o Pernal não faz falta, não importa. O Pernal não faz falta, não importa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL